Música Meu nome é Davi Leão, sou chefe pizzaiolo. Cara, minha vida começou da seguinte forma. Eu hoje sou chefe pizzaiolo devido aos momentos da vida. Saí de uma empresa chamada Sadia, que transformou-se na BRF. E desenvolvi agora o meu amor, minha paixão pela pizza. E fui em busca do meu sonho. E agora eu vou fazer pra vocês a pizza que eu mais gosto, a pizza que eu amo. É uma pizza de mussarela com ombinho. Ok? Vamos lá? E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A minha pizza está pronta. E aí está. Quem quiser contatar, Chef Davi Leão, WhatsApp ou telefone é 94763-6394. São Paulo, IDD11, 94763-6394. Beleza? Obrigado, galera. Obrigado a todos. Valeu. Tchau, tchau, tchau.